Se liga, consegui essa placa de captura aqui, a ver média, serve por 50 reais, veio com a fonte, está novinha, está até com o plastiquinho na frente, 50 reais, pressão. A gente chega aqui na feirinha, feirinha de São José, vamos garimpar algumas coisas aqui, já montei minha banquinha de games, agora vou dar uma garimpada, ver se acho alguma coisa. Cheguei aqui tarde, acho que era umas 7h30 da manhã, cheguei aqui galera. Será que vai aparecer uns games hoje? Bom dia, tudo. Vamos ver essa parte aqui da feira, sempre tem alguma coisinha por aqui. Tá bom. Mas se tivesse game aqui, o pessoal já fez a limpa já. Cheguei 7h30. Arrependi mesmo. Olha que da hora. Isso é da hora, hein? Tá quanto, feira? 20. 20, 25 que você leva. Ô, não trouxe as notas. 25. 20 reais que você leva agora. 20, né? Da hora. Beleza, valeu. Olha os brinquedinhos aí, ó. Banquinha de brinquedos. Não pode faltar. Olha a coleçãozinha de carros da hora. Esse aqui é show, cara. Esse é top, hein? Bastante, cara. Olha esse carro forte aqui da hora, cara. O modelo antigão, ó. Então, galera, ó. Aqui apareceu um telejogo, ó. Tá pedindo 150 reais. Tá bonitinho, cara, ó. A madeira dele tá boa. Tá bacana, hein? Pra ter na coleção. E ele trouxe também um... Playstation 2, cara, ó. 150 também. Mas tá completo. O controle original? Do Play 2? Não, acho que é paralelo aqui. Paralelo? Deixa eu ver aqui. Deu um controlezinho aqui também, ó. Eu acho que é original. É? É dele. É original. 150. Tá num precinho bacana, hein? Rapaziada, banquinha aí que eu montei aí na feirinha, ó. Bastante coisinha hoje, hein? Joguinhos de Play 4, Play 3. Xbox 360. Bastante coisa. Os controles de Play 4. De Play 2. Tem de Play 3 aqui, ó. O controlezinho paralelo. Tem um Playstation 2 aqui, ó. Que tá pra venda. Completinho. Bastante coisa, galera, ó. Joguinho de PSP. Os cartuchinhos de 64. Tô aqui na feirinha de São José, ó. Vamos seguir na caçadinha aí. Hoje tava um pouquinho fraco, cara. Não apareceu nada. Nem o Play 2. Nada, nada. Tá bem fraquinho hoje pra game, hein? Vai também tá um pouquinho cedo. Vamos ver aí se aparece alguma coisa, né, galera? Segue o vídeo aí. Tamo junto. Tá, galera. O Playstation 3 e o Playstation 2. Faz 120 nos 3. É, o preço tá bom, mano. É só pra tirar a peça. Não tá funcionando. Vamos ver aqui com ele aqui. Tô precisando de pegar um desse aqui pra tirar só o Button Power. O Button Power está a 10. O... Ele tem que ligar. Leitor. O destravamento tá... Tá até em fome o destravamento. Tá. Aí, galerinha. Que apareceu aí, ó. O lotezinho de jogo. Tomb Raider, PS, FIFA e o Halo. Quer fazer troca, né, mano? Isso. Fica na troca. Ó, o controlezinho de Play 4. Original. Controle paralelo. De Xbox 360. Esse aqui é com fio, né? E aqui tem dois videogames, ó. Playstation 2 de fonte externa. E o Play 1. Tá no estado, né? No estado, esse Play 1. Play 2 também? Play 2 tá faltando o flat do Power. Ah, tá. Mas a placa tá funcionando. A placa tá boa? Tá aí, rapaziada. Pra rolo. Acabei de pegar aqui, ó. Rapaz tava com dois, só que o outro tava arriscado. Eu peguei isso aqui por 20 reais, ó. NBA 2K, 20. Tá aí, ó. 20 reais, hein? Precinho da hora, cara. Rapaziada, se liga aí. Eu peguei esse controle aqui, cara. De Playstation 3, ó. Translúcido. Paguei 5 reais. Só que ele tá sem aqui o botão R1, R2, ó. Tiraram, cara. Mas aí, o controle é original, hein? Translúcido. 5 reais. Peguei também uns HD aqui, galera, ó. Serve por 5 reais também cada um, ó. Tem uns HDs aqui de 320GB. Ó. 320GB aí. Será que vai funcionar, cara? Tem mais um da Samsung aqui, ó. De 320GB também. Vamos ver, né? Isso aqui é... Eu arrisquei pegar, galera, ó. 5, cada um. Beleza? Aqui é a banquinha. Peguei um cabo HDMI também, ó. Tô precisando de um cabo desse. Esse joguinho aqui eu peguei com a Alan. Fiz uma troca com ele. É uma réplica aí de Playstation 1, né? Vamos seguir a caçadinha aí, que a caçada não para. Galera, ó. O lotezinho que o Alan pegou aqui. 10 reais cada um, ó. Battlefield 3. Call of Duty Black Ops. Battlefield Hardline. O UFC 2010. E o Pace. 10 reais cada um. Aqui saiu o preço top, hein, mano? Cinquentinha. Esse daqui você vai ficar na coleção. Qual que você vai deixar na coleção? Hardline? Hardline, os outros eu já tenho. Já tem, né? Vamos fazer a banquinha aí da galera, ó. Tem bastante coisinha aqui. Aqui é do Alan, cara, ó. Já tem todos os preços aqui, ó. Os cartuchinhos de 64. Tem de Mega Drive. Super Nintendo, ó. 35. Esse aqui é 70 que você falou? 60. 60, né? Master System, 60. Aí sim, hein? Aí é 50, ó. O Master. Aí pega outro jogo, aí abate. Ué. Ué, vou levar o Master pra casa já, ó. Aqui é 20, né? É. Mídia Preta. Oi? Esse é 15? Bacana, é uma réplica, né? Esse aqui é a mídia preta também? Bacana de coca mesmo, hein? Mídia Preta, né? Adota de frango. Olha aí. Ô. Olha aí, galera. O preço da hora é 20 pontos. Esse aqui é 15, ó. Mas não é réplica, tá, né? É original, não. Olha aí, ó. Tá até te joguinho. Aqui é o do Anderson. Super Nintendo completo. Tá com videogames. Opa. Olha os rapazes ali, ó. Ó, o Master System preto. Tá vendendo prato. Bastante coisinha, rapaziada, ó. Olha esse joguinho dos cavaleiros aqui que top, ó. A Play 3. A Play 3. Então, ó, tem o Mega Drive. Play 1 completo. Qual o Play 2? Fala aí, pessoal, beleza? Trazendo mais um vídeo pra vocês aqui no canal. Desenho de caçada. Vou mostrar tudo pra vocês que eu peguei lá na feirinha, tá bom, galera? Peguei esse Luigi aqui, ó. Daquela coleçãozinha aí do McDonald's, tá? Esse aqui eu já tenho. Esse aqui eu vou tá deixando no disponível pra venda ou pra dar de brinde mesmo. Peguei um cartuchinho de 64. Fiz uma troca aí com o Cícero. Cartuchinho eu já testei e tá funcionando. Só tá com a label meio feia aqui, mas dá pra fazer. Outra label. Cara, peguei esses 4 HD aqui, ó. Eu não sei se tá funcionando, tá? Paguei 5 reais em cada um. Ó, 160 GB. Tem um aqui de 320. Então, vou tá testando aí. Não sei se vai funcionar. Pelo menos se um funcionar, né? Se eu der sorte de um funcionar, tá bom. Paguei 5 reais, tá? Galera, eu peguei esse controle aqui translúcido de Playstation 3. Ainda tá um pouquinho sujo aqui. Eu dei uma limpada nele. Cara, eu paguei 5 reais. Ele tava sem os botões aqui, ó. Sem o R1, R2. Tava sem, cara. Eu coloquei, ó. Ficou bacaninha, né? Ele tá quebrado aqui também, ó. Mas até que tá inteirinho, cara, ó. O único detalhe é aqui mesmo, tá? E ele tá sem a bateria, galera. Depois eu vou tentar tirar de um controle que eu tenho aqui. E vou colocar a bateria nele, né? Quem sabe funciona. Mas tá aí. Mesmo se não funcionar, ele tá bem bonitinho, ó. Vou deixar de enfeite ali no cantinho gamer. Por 5 reais, com pressão, né? O que mais, galera? Peguei esse controle aqui, ó. Ele serve tanto pro Playstation 2, como pro Playstation 3 e PC. Eu já testei. Ele tá funcionando tudo. Vai estar disponível à venda. Tá? Tá com o sensorzinho dele aqui. Tá tudo certinho. Já foi testado. E tá funcionando. Peguei aqui um joguinho. Uma troca que eu fiz com o Alan. North is by... North is West. Acho que é assim que pronuncia. Tá aí. É uma réplicazinha, ó. Mídia preta. É uma réplica aí do jogo pra Playstation 1. Tá aí. Esse joguinho aqui eu não conhecia não, galera, ó. Quem já jogou, deixa aí nos comentários aí. Quem já jogou esse joguinho aqui. Peguei esse filme aqui. Do Batman. Veio os dois Batman, né, ó. O primeiro e o Batman Retorno. Bem legal, né? Saiu por 2 reais. Mais um DVD pra coleção. E com o Alan também, a gente fez uma troca. Eu peguei esse Master System, galera, ó. Esse daqui deu garantia pra mim que tá funcionando. Mas eu vou mostrar aí pra vocês no vídeo aí, tá? Eu só preciso arrumar o controle dele, galera. Vai estar disponível à venda também. Só preciso arrumar o controle, tá bom? Aí eu vou mostrar pra vocês aí no vídeo ele funcionando. Então, galera, por último peguei essa placa de captura aqui com o tiozinho. Paguei 50 reais, tá? O tiozinho, ele trabalha com reciclagem. Ele cata coisas, papelão na rua, essas coisas, sucata. E ele passou na frente de um prédio e tava com essa plaquinha aqui. Ele achou que era aqueles aparelhos de TV, cara. Conversou digital. E não era, né? Ele veio escrito game aqui. Então ele levou lá na feirinha lá. E me ofereceu por 50 reais, tá? O pessoal ficou falando que é coisa roubada, que é receptação, não sei mais o quê. Porque generaliza muito, tá? Só porque aí tem de feira. Eu entendo que tem coisas na feira do rolo que realmente pode ser de procedência duvidosa. Mas na área que eu mexo, galera, videogame, ó. Coisa antiga, tá? Game retro. Isso daqui nem comercializa mais, cara. É coisa antiga. E a gente pega na feirinha, às vezes não funciona nada. Entendeu? Eu tenho um monte de videogame parado ali que eu peguei na feira. Nem funciona. Então a pessoa tem que pensar muito antes de eu abrir a boca pra falar aí que tudo que a gente pega na feirinha é coisa roubada, tá? Não é só porque é uma plaquinha de captura que é item de furto, tá, galera? Isso aqui já é uma placa bem antiga. Não tem nem entrada HDMI. Só vídeo componente. Ó, ela tem uma entrada aqui pra pôr o HD nesse padrão aqui, ó. Ó, encaixa certinho, tá vendo? E dá pra colocar também o pendrive aqui, ó. E eu vou tentar achar o controle dela. Na verdade, eu já vi no Mercado Livre. O controle é bem carinho, tá? R$180 o controle dessa placa aqui pra poder configurar ela. Mas dá pra eu me ligar ela e mostrar pra vocês, tá? Vou mostrar ela funcionando, tá bom, galera? Então só pra esclarecer aí, né? Porque tem muita gente que fala besteira nos comentários. Tem muito hater aí que fala que tudo que a gente pega na feira é coisa de furto e coisa e tal. Besteira, tá, galera? Muita coisa na feirinha os tiozinhos pegam aí na rua. No ferro velho mesmo, se a gente for, encontra videogame. Já encontrei muito Playstation 2 no ferro velho. Controle mesmo, tem bastante. Então o pessoal acha no lixo mesmo. Tem muita gente que joga fora. Tem muita gente que não quer mais, entendeu? Acha que não tem mais serventia. A pessoa joga fora. Então isso daqui pra alguém que tem serventia. Pra mim mesmo não vai ter. Eu vou gravar uns gameplay aí de Playstation 2, do Nintendo 64. Vou gravar uns gameplay com ela. Só preciso achar como é melhor o controle, né? Mas eu vou ligar ela pra vocês e mostrar. Tá bom, galera? Então tá aí, galera. Eu liguei a placa no Playstation 2, tá? A placa tá aqui, ó. Já tá ligada. Liguei os cabos. Só que os cabos que eu liguei aqui não é o ideal. Eu tenho que ter o vídeo componente, tá? Pra tá ligando ela. Mas tá aí, a imagem ficou preta e branca. E eu também preciso do controle pra configurar. Eu coloquei o pendrive aqui. Tem que formatar ele no... Acho que é NFTS, se eu não me engano, a formatação. Pra poder fazer a gravação, ó. Quando eu aperto pra gravar... Olha lá, ele não vai, ó. NTFS, tá vendo? Tem que tá no formato. E aí, como eu não tenho o controle, ó. Aqui dá pra gravar, mas... Eu preciso do controle, ó. Entendeu? Pra poder configurar ela melhor. E preciso arrumar o cabo também. O cabo vídeo componente. Mas a placa tá funcionando, ó. Tá? O Playstation 2 tá ligado nela. E... A TV. Tá bom, galera? Tá aí, ó. Vou ver se eu acho o controle da plaquinha depois. Vou encomendar aí pelo Mercado Livre. E vou utilizar ela pra fazer uns gameplay. Então, galera. Como vocês puderam acompanhar no vídeo aí. A plaquinha funcionando, tá? Depois eu vou comprar o controle. Pra ela ficar... Mais completinha aí. Pra ver se eu consigo configurar ela melhor. Tá? A imagem ficou em preto e branco. Eu tenho que arrumar esse cabo aqui, ó. O vídeo componente que eu não tenho. Eu tenho só o vídeo componente do Playstation 2. Pra encaixar aqui. Mas eu preciso que vai na TV. Então, vou ver se eu compro o cabo também. E... Esses são os itens da caçada, galera. Eu não peguei muita coisa. Mas tem umas coisinhas bacanas aí, tá? Quem tiver interesse em alguma coisa aí. Em algum item, tá? Me chama lá. Que a gente pode estar negociando. Esse controle vai estar à venda. Joguinho de Playstation aí. Mediazinha. É uma réplica, né? Vai estar disponível à venda. O Mega Drive não precisa achar o controle. Mas vai estar disponível à venda também. Tá bom? Então, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado, tá? Até o próximo vídeo de caçada. Valeu. Até mais. E aí E aí E aí E aí Obrigado.